Demorei Ele jamais me abandonou Eu percebi que a minha fé Está firmada em quem Deus é E que em cada circunstância Sua bondade me alcança Eu aprendi que Deus é bom Sim, em todo tempo Deus é bom Pois Ele sempre tem razão E mesmo quando me diz não Deus é bom Eu aprendi que Deus é bom Sim, em todo tempo Deus é bom Pois Ele sempre tem razão E pelo sim ou pelo não Eu sei que Deus é bom 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 E não me ama por ser amável Mesmo sendo fraco Mesmo sendo fraco e miserável Deus é bom Eu aprendi que Deus é bom Eu aprendi que Deus é bom Sim, em todo tempo Deus é bom Eu aprendi que Deus é bom Eu aprendi que Deus é bom Deus é bom Deus é bom Eu aprendi que Deus é bom Sim, em todo tempo Deus é bom Deus é bom Pois Ele sempre tem razão E pelo sim ou pelo não Eu sei que Deus é bom Que Deus é bom